Bom dia, hoje dia 27 de 2017, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver sobre NFE.7 certificado. Continuando a nossa aula de ontem, primeiro eu vou eliminar o arquivo sai.txt, que aqui é nesse verificar arquivo, e depois já vou colocar o comando NFE.7 certificado e entre cerquinha vou colocar o número de série, que seria aqui, arquivo cbr igual, entre conchete, NFE.7 certificado, entre parênteses, cerquinha, certificado. Agora estou colocando o número de serial no certificado e vou mandar ele, a cbr igual replace, arquivo cbr, entre aspas, essa cerquinha certificado, e vou mandar ele que seria esse verificar arquivo de retorno. Somente isso, nada mais, e agora eu vou mostrar funcionando. Eu vou entrar aqui no certificado, e aqui estou mostrando o número de serial que eu tenho, 55B. Eu vou entrar aqui no programa, e vou escolher esse Jair aqui, que é um outro serial. Se configurar, pode ver que ele já está com outro serial. Simples, né? Gostaram dessa videoaula? Deu seu like, seu joinha, valeu!